Música O diagnóstico socioambiental é a carta de apresentação do projeto por forma de redes estratégicas. Ele, na verdade, é a base para dar continuidade às nossas atividades. Ele tem o intuito de avaliar a realidade das comunidades historiocosteiras para termos uma visão geral do que acontece lá. Além disso, o diagnóstico nos ajuda a aproximar-nos aos atores-chave que trabalham nas três RESEX onde o projeto vem atuando. O diagnóstico é realizado com metodologias participativas com base na ciência. Na verdade, ele utiliza ferramentas e instrumentos que ajudam e que permitem a conversa entre o conhecimento científico com o conhecimento tradicional. Muito importante esse projeto, né? Mangues da Amazônia. Porque nesse trabalho de pesquisa, vocês vão trazer dados importantes que a gente que passa despercebido no dia a dia. Além do reflorestamento de áreas degradadas que nós temos, sim. E eu vejo a importância fundamental que a gente está precisando para o momento, que já é um momento crítico nessa área de mangue. Começando pela escassez do caranguejo, que já está muito difícil, e dentre outras espécies. Nasci e me criei aqui na Reserva Extrativista Marinha Araíperoba. E, para mim, como morador, a reserva é uma forma de subsistência, é uma forma de viver e, principalmente, uma forma de se relacionar bem com o meio ambiente, a qual todos estamos inseridos. Esse tipo de pesquisa, esse tipo de incentivo para os moradores e para a própria comunidade é bem-vinda. O mangue vem ser uma forma de sobrevivência. Acho importante, para conhecer mais a realidade, a questão de usar com responsabilidade, usar pensando no futuro. Ao final, os resultados do diagnóstico nos ajudarão a identificar as principais problemáticas do sistema socioecológico do Manguesal para traçarmos um plano estratégico e dar continuidade às nossas atividades. Legenda Adriana Zanotto